Oooo, ooo Sado É triste a mente Azul É triste a mente Assim, não penso, sempre há um solução, eu nunca vi queira lembrar, o que resiste, o que resiste, o coração, eu nunca vi queira, 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 eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.